Boa tarde, boa dia, boa noite, eu sou a Paula, irmã mais velha do rádio, eu sei que nesse momento está gravada, está no estúdio, eu desejo que o fundo do meu coração, que Deus te abençoe, que a tua vida seja um processo, que tudo o que aconteça, é o que eu te desejo, é porque o teu bem, é o meu bem, eu acredito, eu te amo muito no fundo do meu coração, que o que eu te desejo é proteção, sucesso, o que eu te desejo, é o que eu te desejo. É porque eu vim na lama, eu e a minha mana, longe da nossa mama, mama. Ontem não tinha mas hoje, eu tenho um bocado, um bocado, um bocado, um bocado, hoje, eu tenho um bocado, um bocado, um bocado, um bocado, hoje, eu tenho um bocado, um bocado, um bocado, um bocado, hoje. Vira! Às vezes nem eu acredito, ainda parece esquisito, os putos querem ser como eu e elas me acham bonito, eu posso dizer que sou rico, família minha riqueza, Eu lembro do tempo, em que na mesa, era só a toalha de mesa, as bichas e garros, eu sei que parece capricho, eu lembro do tempo em que a bola apanhava o colchão no caixote de lixo, tratado como bicho, lembro bem dessa altura, era igual aos outros, só que tinha pé ou mais cura. Então não me fala de nada, eu dispenso essa aula, imagem que eu tinha de pai e de mãe, era só a cara da paula. Eu vivia na rua, com o bico era uma seca, começou uma peca, mas ninguém estava de dieta. Então não me jadeia, não me lixa, sou directo, senão eu te mando para aberto, onde os móveis não têm reto. Tu não me conheces, não sabes de onde é que eu vim, essas bichas ainda têm o nervo de perguntar porquê que eu sou assim. É porque eu sou a salama, eu e a minha mana, longe da nossa mama, mama. Você não se ama hoje Eu tenho um bocado, um bocado, um bocado, um bocado, um bocado Eu posso dizer que eu não sei o que é Eu posso dizer que sou rico, família minha riqueza Eu lembro do tempo em que na mesa era só balha de mesa